só tirar os olhos, quem precisa de olhos eu não estou supo nem a tadinha da abelha ela precisa para olhar as flores como ela vai cheirar as flores sem os olhos parabéns, faço muito sentido isso que eu acabei de falar mas eu não entendo por que gente por que que teve essa persecução persecução per... per... gente eu esqueci a palavra per... ai eu esqueci a palavra enfim, repercussão isso, repercussão isso, obrigada